Oi pessoal, sou o Bizo e esse é mais um Barman de Bolsa. Oi pessoal, estamos de volta com o Barman de Bolsa, segunda temporada, muitas emoções, muitas maluquices. Eu fiquei um tempo sem gravar, porque eu estava viajando por aí, aprendendo novas técnicas, agora eu moro em Porto Alegre, essa terra maravilhosa, e agora a gente vai fazer só a drink bagual, é só a drink original, é só a drink que eu aprendi por essas minhas andanças, por essa vida aí muito doida, muito maluca. Então, o drink que a gente vai aprender hoje, chama Quem Matou a Bergamota, em homenagem ao nosso grande amigo, Frederico Fagundes. O negócio é o seguinte, Bergamota, Bergamota, essa frutinha aqui, também conhecida como Limão Cravo, Limão Mimosa, Mimosa, Tangerina, Mexerica, Bergamota, Bergamota, tudo fácil, whatever. O importante é que a gente vai usar essa bebida aqui como ingrediente principal, para fazer a base do nosso drink. Base do nosso drink. E o nosso drink de hoje é muito simples, é muito fácil, mas só ter uma correteleira, correteleira, a gente vai pegar a Bergamota, vou descascar a Bergamota, porque descascar a Bergamota é uma arte. A gente descasca a Bergamota. E eu estava dando uma estudada sobre Bergamota, esses nomes malucos aí, que tem por aí, né? Então, aqui no sul, a gente chama de Bergamota, porque é do Bergantz, que significa pera tibetana. E as pessoas de norte, nordeste, chamam de Tangerina, porque Limão Tanjar, que vem do Tanjar e significa lemonada espessa. Então, vamos botar aqui, ó, seis gominhos de Bergamota, eu chamo de Bergamota, vocês chamam como quiser. E vamos adoçar com um pouquinho aqui. Rapidão, agora, vou ensinar vocês a fazer o xarope de Bergamota, de caixa de Bergamota. É bem simples assim, ó. Primeiro, pegamos os pedaços de casca. Ah, vai a manga, tá ligado? Pega os pedaços de casca, sim. E bota um golo. Um golo de Bergamota. Aí pega açúcar, larga duas colheres de açúcar, e vai fazer o xarope, bem, bem simples. Vai na torneira aqui, ó. O ideal é botar uma colher de açúcar pra uma fregiatra. Vamos fazer no ouro aqui. Rapidão. Agora aqui um garfo, ó. Dá um furado na da minha mão, se bem de boa. No máximo, eu vou ter água demais. Vou botar um pouquinho de açúcar. Só mais um pouquinho. Faz mais uma. Galera, dá mais uma. Agora vai. A gente mora no microondas. Trinta. Vinte segundos. Agora é só esperar. Vinte segundinhas, tá pronto. Eita, pronto o xarope. Tá pronto. A gente pega o outro copo aqui, ó. Despejo. Despejo com o outro. E lá, um xarope. Vamos dançar com um pouquinho do xarope de bergamota, que eu já ensinei vocês a fazer. Tem que lembrar, né? Acabei de mostrar agora. Boto um fiozinho assim. Aí, bota um fiozinho de xarope. Dá uma boa macerada, que eu já ensinei pra vocês nos vídeos anteriores. E macerar é uma arte. Macera. Macera. Enquanto a gente tá fazendo todo esse processo, esqueci de avisar aqui, ó. A gente tá deixando... Porque a gente comprou uma bebida e veio com essa taça que a gente não é gay. A gente tá pensando em casa. Não dá confunde. Daí a gente ganhou essa taça aqui junto com a bebida. Daí eu deixei aqui já, gelando. Porque é um drink que a gente vai servir sem gelo. Então, melhor um roupinho da hora. Muito bonito. Tá, a gente vai pegar esse aqui agora. Maceramos. Vamos botar gelo. Deixar o copo de gelo. Eu sempre me ferro nessa parte do gelo. Gelo. Aí, ó. Vamos pegar aqui gin. Um pouquinho de gin. Botar aqui uns... Uns 10 ml. 10 ml. Eu vou botar 20 ml de control. 20 ml. Mais ou menos, isso aqui, assim. 20 ml. A gente tampa. E... Bota pra dançar. Essa tampa tá frouxa. Tampa tá frouxa. Filho da merda. Filho da merda. Esse barbante boas. Nunca acerta o drink. Mas é assim mesmo, galera. É assim mesmo. A gente tira a taça. O gelinho da taça. A taça já tá gelada. A gente filtra o drink. Sérgio. Bem currado. Vamos ver isso aí mesmo. Aí, pra finalizar. A gente tentou comprar o hortelã no super. Mas não tinha. Em casa, tu bota uma folha de hortelã. Aqui, como a gente não tem. A gente comprou o chá de hortelã. Vamos botar aqui pra feitar o drink. Tiri. E agora, vamos experimentar esse maravilhoso drink. Em homenagem ao nosso amigo, Frederico Fagundes. E nosso grande amigo, Adoado. Que bombeu do ST. Vamos provar esse drink aqui, maravilhoso. Que eu aprendi com a minha amiga Priscila. Arranha do deserto. Sensacional o deserto. E é isso aí. Se você gostar desse drink, dá um curtir aqui. Dá um joinha aqui. E se inscreve no canal. Fala pra tua mãe. Conta pra tua mãe. Tua mãe gosta de beber. E você, pingouça. Pingouça. Saiu pra câmera rada. Também é o pingouça. Saiu pra câmera rada. É isso aí. Vamos pra Marrocos. Eu e você. Um brinde. Até a próxima. Foi uma merda.